Cara, eu não acredito, como que você teve coragem de fazer isso com a gente? Meu querido, você com certeza não está escutando o que você está falando. Mano, ó, você tem que tomar cuidado. Você tem que tomar cuidado com suas atitudes, cara. Porque o pessoal viu o vídeo lá, eles viram o clipe, tá? E todo mundo percebeu que as fatuagens que você estava usando eram tudo falsas. Eu não estou entendendo, bro. O que você está falando, brother? Você está ficando maluco? Cara, você está ficando maluco? Sabe o que eu acho? Às vezes eu acho, meu amigo. Às vezes eu acho que você está ficando maluco. É isso que eu acho. É isso que eu acho. Todo mundo viu o clipe, todo mundo viu o vídeo lá, tá? E dá pra ver. Dá pra ver que as tatuagens eram tudo falsas. Era tudo falsas. E, ó, te fala mais aqui, hein, meu chaco. Passou o vídeo na internet, o videozinho de você colando as tatuagens. Dá pra cortar a sua tatuagem. Dura uns 15 dias. 15 dias? Você tem que passar algum tipo de óleo. Que gigante, mano. É, você põe o braço inteiro, ó. Se fosse ao contrário, dá pra você cortar essa parte aqui, né? Vai com você. Olha. Olha que deu. Ficou só um pedacinho, gente. Será que é uma tatuagem que seria da hora? O quê? Aquela foto desse óbvio. Isso é, isso foi, ó. A nossa família ficou envergonhada. Relax. Tá? Assim, sabe? Nem aparece tanto as tatuagens, sabe? Isso aí é bullshit. You know, you're not listening your words, bro. Entendeu? Porque o pessoal, eles viram a tatuagem. E eles, inclusive, acharam que a tatuagem era de verdade, cara. Vou até te mostrar. Assim, eu não queria estar fazendo isso, cara. Mas eu vou até te mostrar em nível de conhecimento pra você aqui. Os comentários que o pessoal enviou pra gente no nosso clipe lá. Não tô entendendo. O pessoal acreditou que a tatuagem era de verdade? Mano, quando você fica velho, tudo enrugado e esse treco feio demais, o corpo é seu. Você faz o que você quiser. Na minha opinião, você era melhor sem tatuagem. Você viu? Eles estão falando isso pra gente, cara. Não ri! O cara falou isso. Ele falou que o corpo é seu se você quiser. Mas não... O corpo é seu, você faz o que você quiser. Mas não faz. Mas não gostei. Sinceramente, eu não gostei muito. Eu prefiro você sem tatuagens. Dislike pra você! Ele falou uma boa, mas o dislike foi tenebroso. Não gostei da tatuagem. Ficou feio. E além disso, eu tenho fobia de gente que é tatuada. Como é que chama essa doença? Que coisa é... Eu tenho fobia de gente que é tatuada. Eu achei que essa tatuagem sua não combinou muito com você. Eu preferia você quando não tinha tatuagem. Não combinou. Ah, bro. Aquele clipe lá, eu fiz ele daquele jeito. Porque eu gosto de tatuos. Eu achei uma estética interessante pra usar. Então, cara, eu fiz do jeito que eu queria fazer, cara. Inclusive, só pra eu te falar aqui, a nível de conhecimento, mais uma vez aqui, O meu primeiro clipe, eu não gravei com tatuos. Como assim, perigo? Não foi aquele lá o primeiro clipe que você fez? Como assim? Pois é, meu querido. O buraco é mais fundo. Entendeu? A água bate na bunda. Porque é o seguinte. O meu primeiro clipe, meu chapíssimo, eu gravei nesta câmera aqui. Está gravado aqui nessa fita, cassete aqui. Ai, nossa. Eu não sei tirar esse clipe daqui. Então, eu nunca lancei esse clipe. Mas, ele tá aqui. Ele tá aqui. Oi, mas eu, meu chapíssimo, hoje em dia não se grava. Mas isso aqui não, isso aqui é câmera velha. Isso aqui é fita. Mas você gravou o primeiro clipe seu aqui. Sem tatu, sem palhaçada. Você tá maluco, ó. Se isso aqui acabar com a nossa reputação, meu querido. Como é que é isso aqui, hein? Vai. 2004. Girl, deixa eu te levar pra qualquer lugar Quando eu te encontrar Quando eu te encontrar Quando eu te encontrar Deixa eu te levar pra qualquer lugar Deixa eu te levar pra qualquer lugar Quando eu te encontrar Quando eu te encontrar Eu não sei como que você vai ser Na minha mente já consigo conceber Saudade de coisas que eu nunca vivi Nós dois por aí E nós dois por aí Na estrada Numa road trip Girl, deixa eu te levar pra qualquer lugar Quando eu te encontrar Quando eu te encontrar Deixa eu te levar pra qualquer lugar Pra pra praia Pra praia, pra estrada, pra mar Girl, deixa eu te levar pra qualquer lugar Girl, deixa eu te levar pra qualquer lugar Quando eu te encontrar Eu sou um cara problemático Eu sou um cara problemático Colérico E um pouco de fleumático Você me tira do piloto automático Então por favor Me fala onde cê tá Que eu vou Minha mente doente Tá mais carente A sua presença é tipo um entorpecente O tempo vai O tempo vem O tempo vem Lá tudo vem Sofrendo por alguém Que ainda não sei Girl, deixa eu te levar pra qualquer lugar Quando eu te encontrar Quando eu te encontrar Deixa eu te levar pra qualquer lugar Girl, deixa eu te levar pra qualquer lugar Quando eu te encontrar Cê vai me curar Deixa eu te levar pra qualquer lugar Deixa eu te levar pra qualquer lugar Quando eu te encontrar É em 2004, tá bom? E aí? E aí? Mano, gostei, cara Achei legal, achei bacana Ver que você tá se esforçando bastante Ver que você tá levando a sério O beatzinho da musiquinha é legal Batidinha é legal O videoclip ficou impecável Achei bem bacana o videoclipzinho Mas a letra, cara Eu acho que a letra Deixou a desejar um pouco aí Acho que podia ser um pouquinho melhor, cara Deixou a desejar Really, bro? Cara Cara, você tá maluco